Acho que eu vou de boné, Alfredo. Vai mesmo? Ah, vai de boné mesmo. Tá no feriado gravando pra vocês, cara. Primeira pergunta. Não, calma aí, eu tenho que fazer a introdução. Não, é que isso é o pré. Alfredo, me manda um beijo. Fala aí, menor, beleza? E aí, gafanhoto? Eu sou o professor Alfredo. E você é professor, quando eu sou, eu sou o professor Alfredo. E você deve ter visto pelo título do vídeo, né? Mais um plantão de dúvidas. A gente realmente vai tirar dúvidas. E a pergunta, assim, que a gente vai fazer mais barulho, é a pergunta do WLN, que a gente vai respondendo por último. Que é, me perdoe a ignorância. E a pergunta, mas quanto ganha, em média, um técnico de redes? Segura aí. A gente vai falar. A nossa visão, é claro. Ou a gente abre o LinkedIn e mostra mesmo. Lá o valor dos salários? Tanto faz. Então, essa é aquela parte onde a gente vai fazer tirar dúvidas das pessoas. A gente vai pegar alguns comentários, né? Tem comentário, muito comentário de IP. As pessoas têm muita dúvida, né, Alfredo? É, porque é dificuldade. Normalmente os professores não vão zoar na hora de explicar. Ou então tenta tornar mais difícil pra aparecer com o cara. Não é nem uma zoada, cara. Às vezes é porque não é uma coisa fácil de se explicar. Aí o cara se esforça, se esforça, se esforça. Nego tá na sala de aula... Acontece, sabe? E a gente fica feliz de ajudar tanta gente. Ainda existem umas dúvidas. Algumas dúvidas foram tiradas aqui. Vamos começar com aquelas mensagens mais rápidas da galera perguntando. Eu quero tirar esse assunto logo da frente. Pela última vez a gente vai falar sobre isso. Separei uma mensagem aqui, ó. Super educada, muito obrigado, do Vinícius. Gostaria de dar uma sugestão. Brincar menos enquanto realiza a explicação, que é excelente. Isso reduzirá o tempo do vídeo, mantendo a mesma qualidade de explicação. Além de otimizar o tempo da pessoa que tá assistindo. Ótimo vídeo. Obrigado. Mas olha só, eu vou explicar pra ver se o cara consegue entender. É você. Eu não tenho rabo em você. Não, não. Eu não quero matar você. Mas olha só, a parada é a seguinte. A parte da brincadeira faz parte da explicação. Não sei se você já estudou alguma coisa na sua vida. Mas quando a pessoa, ela sorri, ela está mais propensa a receber a informação. Então é uma brincadeira justamente pra isso. Pro cara estar se sentindo bem. Aí se você tá assistindo vídeo assim, caraca, ai, tá muito devagar. Você não quer aprender, cara. Você só quer ver de qualquer jeito. Se você quer ver pressa. Não serve. Se você tá estudando, se você quer aprender, não adianta ter pressa, cara. Porque pressa não vai te levar a lugar nenhum. Fato. Então assim, lógico. A gente conhece gente que faz o quê? Aumenta a velocidade do vídeo pra ver o vídeo mais rápido. Então assim, toda brincadeira, enrolação e tal, aquilo ali faz parte do processo de aprendizagem. É o nosso formato, cara. É o que eu falei. É a última vez que eu vou falar sobre isso. Este é o formato. Se você não gosta, vai no... Cara, acessa o curso em vídeo. Tem um monte de curso. Que quando eu tô sozinho, eu não sou muito retardado. Eu sou retardado na minha vida. As pessoas não acreditam nisso. Só que quando eu tô dando aula sozinho, eu não vou ficar... Eu sou um bongoto, o vídeo sozinho. Não é assim. Você prefere formar... Por exemplo, a gente tá com um curso de Linux. Sim. O Ricardo, né, que é um professor, cara, fenomenal de Linux, ele é um cara mais sério. Então não é o formato... Não dá pra fazer o formato de redes e hardware, que o formato de redes e hardware é com o Alfredo. Então eu conheço o Alfredo, eu conheço o Ricardo. Então são formatos diferentes. Você gostar ou não, é a sua opinião. Assim como a gente recebe um monte de comentário. Pô, eu adoro esse formato. Só que aquilo, pro cara entender, nada vai agradar todo mundo. Não. Tem gente que tem um processo de aprendizado diferente. Eu, por exemplo, só consigo estudar ouvindo música. Exatamente. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Exatamente. Então assim, o formato que atinge a maior quantidade de pessoas é esse formato. Ponto, você gostando ou não. Não atingiu você, pô, parabéns, procura um formato que é legal pra você. Exatamente. Tá cheio de curso de redes. Ah lá, mas eu só aprendo com vocês. É sinal de que o formato tá funcionando. Então assim, nós não vamos mais responder perguntas do tipo... Ah lá, por que vocês não param com as piadas? Não queremos. Não queremos. Beleza? Vamos. É isso. Muito obrigado, Vinícius, pelo teu comentário. É comentário assim que a gente quer, tá? Mesmo que sejam críticas construtivas. Não, se ele não gosta do jeito, é isso. Só procurar outro. Ou então, sei lá, corta as piadas. Você tá avançando assim. Tá trabalhando, tá? Mas não tem problema, cara. A outra próxima mensagem é da Daniele Rezende. Disse aqui, seguinte. Um dos melhores dias da semana é quando sai vídeo com esses dois juntos. Risada e aprendizagem em um só lugar, tá vendo? Essa é a dicotomia do negócio. A gente não discorda das pessoas que acham que é muita piada. Às vezes eu concordo. Falei, puta, a gente tá fazendo muita piada. Mas esse é o formato. Tem muita piada que a gente corta. Muita coisa que a gente corta. Algumas coisas que o Alfredo fala aí que não pode. Por mais vídeos com vocês dois. E o Alfredo, quando que você vai criar o seu canal aqui no YouTube pra postar vídeos deliciosos? Nunca. Nós acabamos de criar o canal do Alfredo. Qual é o seu canal, Alfredo? Vai estar escrito aqui, mas olha que delícia. Hardware Redes Brasil. Hardware Redes Brasil. Não dá nem pra falar. Hardware Redes Brasil. Exato. Então, acessa. O link vai estar aqui na descrição, mas tá aparecendo aqui no YouTube. Sim. Acessa lá, porque se não tem vídeo ainda, vai ter em pouco tempo. Na verdade, cara, olha isso. Em 2016, não foi? Correto, foi. Em 2016, começou o projeto de começar a gravar com o Alfredo quando eu levei ele no estúdio antigo, cara. Estúdio velho. A gente gravou uma aula, aula zero, uma aula um, enfim, de redes com o Alfredo sozinho. E vocês vão ver esse vídeo lá. Porque o Alfredo... A gente editou e o Alfredo tá disponibilizando lá pra vocês. Então, quem quiser, dá uma olhada. Se por acaso você acessar o canal e ainda não tiver vídeos, se inscreve, habilita a notificação. Você vai ser avisado assim que esse vídeo vai sair. Mas vai ter um monte de vídeos. É, eu vou botar os vídeos lá. E a gente tá no começo, vai começar devagarzinho. Porque eu vou ter que se organizar, pegar o time e tal direitinho. Mas o primeiro vídeo que eu colocar, se vocês puderem botar sugestões de conteúdo, o que você queria ver, o foco vai ser assim. Hardware, redes e professor. Que é o que a gente faz, né? Ah, o que eu posso ajudar vocês? Ou então, solução de Windows, como é que formata, restaura, como é que cria imagem. Esse monte de coisa que é do cotidiano. A intenção é ajudar aquele pessoal que tá começando. O cara que programa e não sabe muito de montagem e manutenção. O cara que já tá trabalhando com design, mas não sabe mexer no roteador em casa e precisa. Essas coisas básicas pra ajudar o pessoal. E ó, tô pensando aqui agora. Se prepara, porque vai ter comentário na nossa videoaula antiga. Falando assim, eu prefiro esse formato, né? Mas enfim. A próxima mensagem, cara, é outro assunto que eu quero tirar. Não, não é tirar da frente, não. Eu quero esclarecer. Eu vou gravar um vídeo exclusivo sobre isso. Pra gente não levar muito tempo sobre esse assunto. O Rui Daniel Piri Gil disse o seguinte. Bom dia, vim a... Vim só perguntar se tem algum problema com o site. Com o site do Curso em Vídeo.com. Pois eu não estou conseguindo logar e entrar na minha conta. Help, please. Um monte de gente tá colocando. Como eu vou dizer isso? Eu fico feliz que o curso em vídeo fez sucesso. A gente tinha... Quando o site foi criado, ele tinha, Alfredo, 15 mil inscritos. Não, na verdade, quando o site foi criado mesmo, ele tinha zero inscritos. Mas, com 10 mil, ele começou a ficar profissional. Vamos dizer assim. E eu comprei um software. Se chama WPLMS. Que é um gestor de educação à distância. Que o próprio dono fala, assim, nós somos o maior case desse software. Isso é, a gente tá com mais de 300 mil inscritos no momento que eu tô falando com você. O que aconteceu com esse software? Ele trabalha com banco de dados. Sim. O banco de dados do cara não tava tão otimizado, não está tão otimizado até hoje. E ele inflou a base de dados e não tá aguentando mais. Então, assim, o sucesso do curso em vídeo, graças a vocês, acabou derrubando o site constantemente. Do cara. E você, às vezes, entra no curso em vídeo e vai assim, é falha de banco de dados. Aí, todo mundo lá, é a hostnet. Não é a hostnet, cara. É o banco de dados do cara que ficou uma zona. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lançar um vídeo exclusivo sobre isso. A gente vai dar uma pausa no curso em vídeo. A gente vai botar o ar, né? Tirar os novos inscritos. Quem já tem inscrição antiga vai continuar usando o curso em vídeo. Mas as inscrições novas vão ser canceladas temporariamente. Nós vamos refazer o site com a parceria e patrocínio da hostnet. E, assim que o site estiver pronto de novo, as inscrições voltam a funcionar. Beleza? Então, todo mundo tá assim, quando que o curso de redes vai estar no curso em vídeo? Não está conseguindo fazer nada porque o banco de dados não está aguentando. É um software que foi mal planejado e um projeto que deu muito certo. Então, fico muito feliz com isso. Obrigado por vocês estarem derrubando o site. Mas a gente... É porque... Então, você é programador porque você nunca consegue ver esse problema. Como se fosse fácil assim. Eu vou parar de gravar aula pra poder corrigir esse problema. Vai ficar sem aula há quanto tempo aí no curso em vídeo. Então, eu tô focando num momento que a gente tá tendo muito sucesso por conta do curso de JavaScript, curso de redes e curso de Linux que tão andando aí constantemente no canal. Beleza? Então, antes de você perguntar lá... Certificado de você... O curso em vídeo vai dar uma pausa. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Beleza? Tá chateado? Eles estão. Agora, olha só. Eu vou botar várias perguntas em conjunto. O Equipe Zoeiros botou... O Guanabara dava pra fazer exercícios no curso de redes que nem no curso de Python. Beleza! A gente fez. Aonde? O Alfredo acabou de gravar um vídeo, né? Resolvendo vários exercícios de concurso e tudo mais. A gente tá botando isso no Estudonauta. Outra pergunta. Faz um curso de Kotlin. Quem apoia? Um monte de gente apoia. Kotlin é uma linguagem que tá crescendo muito. A gente tem. Aonde? No Estudonauta. Outra coisa. A aula foi tão boa que esqueceram de fazer o jabá do Estudonauta. Acabamos de fazer mais um. Várias vezes. Então toma mais uma mensagem aí, ó. O Rui Vergani. A forma mais interessante... Ele é assinante, tá? A forma mais interessante é acompanhar o curso pelo Estudonauta e depois relembrar o conteúdo no curso em vídeo. Abraços. Muito obrigado, cara. Tem gente que tá falando assim... Ah, não assinei o Estudonauta, mas não tá no curso completo. Mas não vai, tá? A gente tem que gravar pra ter o curso completo. Toda semana estão saindo quatro aulas novas. A gente... Você vê uma aula de redes no curso em vídeo, você tem quatro aulas novas. Eles estão saindo constantemente. E assim, a gente tá ralando muito pra sair. Tá, então... E eu vou falar uma coisa aqui pra tentar ajudar. Tem um pessoal que fala assim... Ah, por que vocês não botam tudo isso no curso em vídeo? Só o módulo de IP tiveram 25 aulas. 25 aulas. Imagina isso saindo uma vez por semana ou duas vezes por semana. Não tem como. Cara, olha só. Impossível. Não tem como e não faz parte do formato gratuito. Exatamente. Não faz parte. Não tem como. Ah, mas você é mercenário. Mas mesmo assim, Guanabara, se fosse... Imagina só que eu sou um cara que quero disponibilizar tudo de graça. Como é que você disponibiliza... Um módulo de vídeo... As pessoas vão responder, disponibilizando. É, eu boto tudo de graça lá pra ter 10 visualizações em cada vídeo? Não faz sentido fazer isso, entendeu? É o que tá acontecendo com o curso de Python. É, o curso de Python avançou tanto que tem pouquinha gente assistindo. Mas a gente vai terminar, a galera do ódio aí. Inclusive, um grande abraço pro Felipe Deschamps. No canal dele, ele fez um vídeo essa semana... Eu recebi várias mensagens disso. Ó, Felipe Deschamps e o Diolinux, que essa semana comentou lá no nosso curso de Linux. Se você não viu, ó, acessa aqui. A gente tá com um curso de Linux também maneiríssimo em andamento aqui no curso em vídeo. Ninguém compartilha o curso de rede. Então, chegou a sua missão. Agora falta o Gabriel Torres compartilhar o curso de rede. Entra em contato com ele. Enche o saco dele. Mas vai ver, conhecem. Então, crianças, por favor, passem a gente a finalizar esse bagulho. Não tem como o cara de verdade colocar no YouTube. A gente fez cinco módulos. Não, tem como tem. Mas não faz parte do meu modelo de negócios. Além de não fazer... Mesmo que eu quisesse colocar, não compensa pra você, que é aluno que não vai querer assistir. Que o cara vai... Ele vai comentar que é agora. Eu quero, eu quero. Assina o Estudonauta. Pode assinar. E outra coisa, não está disponível. Ah, então eu quero ver as 25 horas de IP. Eu vou assinar agora. Não tá lá ainda. A gente tá em processo de edição. Mas toda semana tem quatro vídeos novos. De redes e quatro vídeos novos de Linux. Porque a gente tá lançando os Linux lá também. Beleza? E o curso de Kotlin, curso de C, curso de Android Studio, que todo mundo pede, tá tudo lá no Estudonauta. Tem de edição, patrão. Tem de edição de vídeo. Com quem, patrão? Premiere. Tem uma parte com o Michel, que faz essas gracinhas aqui. Eu tô perguntando isso, porque eu tenho um monte de gente perguntando isso. E tem o de After Effects com o Ramon, que é quem faz as composições gráficas de todo o curso. A gente tá, cara, a gente tá com... Tem iluminação, gravação, edição, como escolher câmera. Tem tudo lá. E já tá disponível essa parte também. Mas vamos às respostas. Mas vamos às perguntas do assunto. De verdade. Cara, uma recorrente é igual o Emerson Ribeiro. Eu tô fazendo assim, eu tô lendo todas as perguntas e tu vai respondendo todas, né? Ele diz o seguinte, pessoal, alguém poderia me ajudar com uma dúvida? Meu Xyrus, ou Xyrus, Xyrus, não apresenta nenhum sinal. Eu tô usando ele num computador desktop. Será que esse é o problema? Eu ri quando eu li, mas eu entendi que realmente o cara pode achar que funcionou no computador normal. Então assim, para que os Xyrus, Xyrus ou Xyrus, funcione, tem que ter uma placa de rede Wi-Fi no computador. Senão ele não vai conseguir detectar Wi-Fi porque ele não tem placa de Wi-Fi. Funciona no desktop, mas tem que ter Wi-Fi. Você tem que comprar ou um adaptador USB Wi-Fi ou uma placa de rede Wi-Fi. Isso aí. E PCI. Então o Xyrus, ele só vai analisar a sua rede Wi-Fi se você estiver conectado em uma rede Wi-Fi. Não, você não precisa nem estar conectado. Só precisa ter a placa de rede Wi-Fi. Isso, é. Para você poder analisar. Beleza? Então, Emerson, sua dúvida é a dúvida de um monte de gente, tá? E a gente riu, não é para... Caraca, que burro, não? Não, que... É porque a gente fala assim, caramba, para a gente é uma parada tão óbvia. Mas, muito obrigado pela sua dúvida. Continue perguntando. A próxima é do Daniel Meireles. Muito show a aula. Parabéns. Mas estou com uma dúvida. O Guanabara falou que tem uma rede LAN em casa, mas o fato da rede dele estar ligada na internet não mudaria a classificação? Não seria uma LAN? Não, porque a rede da casa dele não é a rede da operadora. É a rede da casa dele. Tem uma frase que você respondeu que é muito boa. É uma LAN conectada na internet. Exatamente. Não muda, porque eu continuo tendo a rede local e como são donos diferentes, uma característica excelente disso é que tem que ser o mesmo cara. Tem que ser o mesmo sistema autônomo que chama. Mesmo a S ou S.A. Depende do idioma que você está lendo. Então, assim, não muda. A não ser que o Guanabara comprasse a Wai. Aí não seria uma WAN, seria uma MAN, seria uma MAN, que tem ligação com a internet. Que, inclusive, é a pergunta do Luiz Jossiano. Comercialmente uma MAN é viável? Viável para ninguém. É tipo, é viável para você? Não. Para a gente? Também não. Mas para uma Oi, para uma NET. Então, viável para uma operadora que garante internet. Uma provedora. Porque ela vai ganhar dinheiro com aquela infraestrutura que ela montou. Não é viável para uma empresa. Exatamente. Tipo, a empresa, o supermercado do seu bairro. Não vale a pena ele ligar a rede de supermercados dele com uma MAN. Exato. Porque, não sei se você sabe, você que está perguntando ou até que está assistindo. Para o cara fazer a SAMAN, ele vai ter que passar cabeamento, equipamento dele, cabeamento dele, liberação da prefeitura para passar esse cabeamento. Ou utilizar antenas, como é, né? De qualquer jeito. A infraestrutura é toda dele, como é a antena, a perda de desempenho. Armário. Então, não compensa você ter. O que as empresas fazem? Elas usam uma parada chamada VPN, que é ele vai criar uma rede privada que é pago para algum emprestador de serviço ou, sei lá, uma operadora dessa que você aluga um pedacinho da rede dele. Tem um monte de gente perguntando que é VPN e tudo mais e você também está respondendo. Assim, se você fizer perguntas o Alfredo está vindo responder boa parte delas nos comentários ou outras pessoas estão respondendo. Então, muito obrigado por toda a interação que vocês estão tendo. Tem uma outra pergunta em relação à estrutura de rede que essa é muito boa, do Coutinho. Eu acho que é assim. Nesse exemplo de token, a gente explicou a rede token. Vamos supor que o sentido do anel é o horário e quando o token está girando passou pelas pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a pessoa 9. É engraçado aqui. E a pessoa 1 se arrependeu. Tipo, passou o token e falou assim Puta, mas eu queria, agora eu queria. Aí ele pergunta como é que isso funcionaria no caso de arrependimento? O token passaria por todas as pessoas e voltaria até a 1? É isso mesmo. Exatamente. Passou por mim, não peguei e perdeu a ver, meu amigo. A fila anda. Espera. Espera girar. Espera se voltar. Porque pode ser que o 1 se arrependeu agora. Ah, é só esperar dar a volta. Não. Se o 5 pegar o token e transmitir, você tem que esperar ele liberar o token de novo. É uma transmissão por vez, infelizmente. Exatamente. E aí, eu separei todas as perguntas num grande módulo que é o módulo do IP que a galera perguntou bastante. O Neto Borges botou uma pergunta que um monte de gente botou. E o cálculo de máscara de redes? Vai ter? Eu tenho uma prova nessa quinta. adianta essa aula na moralzinha. Eu respondi ele cuidando, falei, cara, vai, mas não antes de quinta feira. Nem do Estudonauta. Esse batalhão de exercício que o Alfredo gravou hoje foi de cálculo de subredes. cara, o Alfredo ensinou no Estudonauta três ou quatro métodos de cálculo de subredes. Bastante. A gente, eu vou ser meio honesto com vocês, a gente não ia botar no curso de redes. Não ia botar no curso em vídeo, né? Só que, atendendo aos pedidos de vocês, tá vendo como às vezes o comentário faz a gente mudar a nossa visibilidade, a nossa visão sobre o curso? A gente vai colocar. E hoje, vou falar a palavra que é válido. Se você, esses conteúdos são mais específicos, que são tópicos, a gente pode mudar e colocar, mas a gente precisa que tenha muita visualização para justificar. Não adianta eu botar um curso desse que dez pessoas assistam. Então, se você acha mesmo que é legal e quer incentivar para a gente colocar bagulho maneiro, compartilha, por exemplo, esse cálculo de máscara de subredes. Quando sai, compartilha com o pessoal de telecom, compartilha com o pessoal que trabalha com infraestrutura, que eles têm que saber isso. Às vezes, eles não conhecem o canal porque não é a área deles diretamente, mas o cara trabalha com telecomunicações, ele tem que saber cálculo de subredes. Compra aquilo com esse cara. A gente não tinha posto isso no curso porque a minha rede não tem subredes. Então, para resolver o meu problema, a gente não precisa disso. Então, em respeito a vocês, em consideração a vocês, o Alfredo, como eu falei, usou três, quatro métodos para ensinar cálculo de subredes no Estudonauta. A gente vai pegar um desses métodos, o mais simples, o mais tranquilo, e nós vamos colocar aqui no curso em vídeo. Não é semana que vem, não é amanhã, a gente ainda vai gravar esse vídeo em consideração a vocês. A gente vai encaixar aí dentro do cronograma de acordo com o que a gente vai fazer. Beleza? Obrigado pelos seus comentários, continuem colaborando, continuem pedindo. Nem tudo a gente consegue atender. Não fica chateado se a gente fala não te atender ao seu pedido. Mas continua fazendo o pedido porque pode ser que se muita gente estiver pedindo, a gente mude de ideia. É, porque as pessoas às vezes não entendem que para a gente gravar, a gente tem que deixar de fazer outras coisas. E a gente precisa viver. Inclusive viver do feriado. É. Nós estamos gravando num feriado. Então, não tem como a gente gravar tudo para todo mundo se a gente não tiver retorno zero. até de visualização, até de gente compartilhando. Cara, olha só, o curso em vídeo está desde 2013 montando conteúdo para vocês. O Alfredo sabe dessa história. Durante os dois primeiros anos, nada, zero. Zero de dinheiro, filho. Eu te pergunto, você ficaria dois anos produzindo coisas de graça, prejudicando o seu trabalho, porque você tem tempo da sua vida, você reserva um tempo para você fazer um projeto gratuito que foi esse que eu fiz. Você teria a capacidade de ficar dois anos trabalhando de graça por um projeto? De graça. De graça. Você ganha nada. E o detalhe, não é ficar trabalhando dois anos de graça, é você ficar trabalhando de graça e deixar de ganhar dinheiro porque você não pode trabalhar mais nada enquanto você está fazendo isso. E mantendo qualidade crescente. Exatamente. Então, assim, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para manter o negócio funcionando. Não tem como. O mercado não vai chegar lá e falar, moço, eu vou comprar comida aí hoje? Eu faço um vídeo no YouTube aí? Você pode fazer de graça aí para mim? Tem uma galera que faz isso. Caraca. Não quero nem entrar nesse assunto. O Disney, ó, chegamos ao Disney, eu acho que essa imagem aqui não é da Disney. Quando tem duas redes na mesma empresa, estoque e financeiro, por exemplo, tem como um computador acessar as duas simultaneamente? Sim. É só o cara botar um roteador e fazer um roteamento. E a gente vai ver? E organizar as subredes. As subredes, corretamente. Sabe, fazer o cálculo na máscara de subredes, fazer o cálculo de subredes, quantos hosts você vai ter de cada lado. Exato. Isso tudo é possível sem Disney. É só ter um roteador e saber configurar o roteador para que ele fale com as duas redes diferentes. Exatamente. O Guilherme Telles também falou de IP. Ele disse assim, professor Alfredo Júnior, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, cara. Eu não entendi uma coisa. Assistindo o vídeo, eu vi uma parte que vocês falavam do site meuip.com.br. Quando eu acessei ele, o mesmo me mostrou um número de IP referente à minha máquina. Porém, quando eu abri o DOS, o CMD, e o meu IP, estava diferente do que o site trouxe. Pode me dizer se isso está certo e por que que isso aconteceu? Posso. Primeiro que não tem mais dois. Pronto de comando. É um prompt, sim. É, ele abriu o prompt. E, segunda coisa, o meu IP, ele vai mostrar o IP que é válido para a internet da rede que você está acessando. Como a gente tem uma parada que eu falei lá, não sei se talvez lembre da aula, que é o IP restrito ou privado, que são aqueles IPs destinados a redes locais dentro da casa de alguém, dentro da empresa de alguém, é o IP que você ganha no seu computador é o IP que só funciona dentro da rede da sua casa, para o seu computador achar o modem ou achar o roteador. O IP que é válido para a internet é o IP que está conectado no modem. Então, quando você entra no meu IP, o IP que você vê não é o do seu computador, é o do modem. Por isso a diferença. Porque o IP que está no modem é o que é usado para a sua casa conversar com o mundo e o IP que está no computador é utilizado para o seu computador falar na sua casa, dentro da sua casa. Show de bola. Então, são duas redes diferentes. Da sua casa, IP 19210172 e da internet, que é a IP de acordo com o que as operadoras possuem. Show. E a última pergunta em relação à IP, na verdade, não é uma pergunta, é uma colaboração. Olha isso. O Adriano Reis disse o seguinte, ele fez uma planilha do Excel para mostrar qual é a classe do endereço IP. Você bota o número do IP e ele te diz qual é a classe. Fazer o cálculo de subredes e etc. Quem quiser dar uma olhada, eu vou disponibilizá-la através do Google Drive. Dá para ver algumas funções do Excel aplicadas nos cálculos e conversões das unidades. Segue o link. E aí está o link aqui embaixo e a gente vai botar nos comentários também. Cara, muito obrigado pela sua colaboração. É muito legal. E assim, é óbvio que o cálculo dele, ele é feito, vai mostrar, mas não como foi feito. A gente aqui vai mostrar como, mas muito obrigado mesmo, Adriano. Valeu mesmo pelo seu trabalho, que é muito legal, porque assim, como a gente estava falando, a gente só aprende quando a gente faz. A gente não aprende quando a gente tem pressa. Ah não, eu tenho prova na quinta-feira e quero aprender isso. Não, não, eu tenho prova na quinta-feira e quero decorar isso o mais rápido possível. Aqui no curso em vídeo existe a estatística, já mostrei para o Alfredo. A onda sobe e desce de seis em seis meses. Por quê? Época de prova. Época de prova. As pessoas só estudam em época de prova. E provavelmente você também, é uma das pessoas que aconteceu isso e espero que tenha mudado o seu princípio com a gente ensinando aqui e dando esporro. Tem a galera falando assim, agora na hora eu vou esporro toda aula. Mas é isso, eu faço isso na minha sala de aula. O Alfredo faz isso também. Porque assim, você está fazendo uma faculdade ou um curso, é para você aprender. Ah, mas essa matéria não serve para nada. Cara, vai servir. Um dia você vai descobrir que vai servir. Muita coisa que eu achava que não servia, serve. Você só não sabe que serve agora. Infelizmente serve. Exatamente. Um dia eu conto uma história num dia, um dia, um dia, um dia. alterava... Eu fazia mod de GTA. Ah, cheio. Eu contei a velocidade do carro e tal. Um dia, calhou de eu pegar um negócio de uma empresa que era muito parecido com GTA. E eu falei, cara, até isso tem utilidade. Tudo tem utilidade na sua vida, cara. Você só pode não estar utilizando agora, mas um dia você vai utilizar. Conhecimento nunca é demais. Exatamente. E para finalizar, a pergunta que a gente deixou é aberta lá no início. O WLN perguntou... Me perguntei... Não. O WLN perguntou... Me perdoei... Perdoei, ignorância. Porque o cara que está não sabe ler. O WLN disse... Me perdoe a ignorância e a pergunta... Mas quanto ganha em média um técnico de redes? Zero. Estou passando o fone e gravando o bagulhão real a hora que... Mais alguma coisa? Você pode parar de assistir o vídeo agora. Caraca, a gente estragou o vídeo todo, né? Não, não. Estou fazendo o bagulho... Eu acredito que, assim, técnico de redes tem um monte de possibilidades. Posso falar uma palavra? De verdade? Manda ver, manda ver. A parada é a seguinte. Se você pegar uma redezinha de até 10, 15 computadores numa escola, por exemplo, no Corégio, eles pagam em média de R$1.200 a R$1.500. Rede pequenininha, você vai montar e gerir. Por exemplo, uma escola que eu trabalhei que ela tinha, no total, 15 computadores em um só. O laboratório era terceirizado, era da Uni Carioca, na época lá. Então, assim, o cara ganhava em média R$1.300. Para tomar conta dos 15 computadores, um servidor já estava configurado, era só o cara manter funcionando. Essa é a média. É o mais baixo que eu já vi pagar. Trabalhou lá, trabalhando todo dia da semana. Dia da semana, 8 horas, bonitinho, R$1.300, que não é um salário ruim para quem está começando. Para quem já tem um tempo na área, é ruim, mas para quem está começando, acabou o curso, é básico, é o Windows Server, é o Linux, mas normalmente não tem muito de Linux, essas redes menores. Windows Server, gerenciar 15 usuários, R$1.300. Os caras que fazem CCNA, que já sabem um pouquinho mais, dependendo do estado, Rio-São Paulo, varia de R$1.900 a R$3.000. Basicão também. É, CCNA, nível cara que sabe bastante coisa, mas não é o cara topzão. O cara que já sabe bastante mais, o cara que já é engenheirozinho, já conhece um pouquinho mais, já tem o CCNA, já tem o desenrolar na empresa, ganha em torno de R$4.000. R$4.000 e pouquinho, que é o que é, se você quiser procurar, no LinkedIn tem a Internexa. A Internexa é uma empresa de, provedor de internet e tal, uma das maiores da América Latina aqui, que ela sempre bota vaga de estágio e emprego no LinkedIn. É simples, você só bota o teu currículo preenche, manda, eles avaliam, chamam pra fazer entrevista e prova. Passou, tu ganha. Lá, por exemplo, ano passado tinham duas vagas lá. Uma pra ganhar R$4.500 e uma pra ganhar R$7.000. Essa de R$4.500 você faz suporte pra empresa, tipo Banco do Brasil, Coca-Cola, você não vai trabalhar com nós, você vai trabalhar com empresa grandona. Sim. Então, era uma média de R$4.000, R$4.500 que dava o teu salário. Entre R$5.000 e R$7.000. Não, eram duas vagas diferentes. Era uma de R$4.000 a R$5.000, que você trabalhava de, se eu não me engano, era de R$7.000 às R$5.000 da tarde e ganhava esse valor. E você tinha outra que você ganhava R$7.000, quase, era R$6.800, R$7.000. Que você trabalhava de R$8.000 da manhã até R$5.000 da tarde, mas tinha que ficar fazendo plantão WhatsApp full time direto. Ou você poderia até diminuir tua carga horária na empresa, mas era o WhatsApp respondendo o tempo todo. Era mais ou menos a proposta da vaga. Então, assim, tem vaga pra caramba. Eu só não tenho profissional pra preencher. Então, por exemplo, eu pego meus alunos da Oi, o cara trabalha lá na Oi, precisa de um cara que sabe CCNA. Ninguém sabe. Aí, o que a gente tem que fazer? Paga um cara de Santa Catarina pra vir pra resolver o problema e depois voltar. Porque aqui no Rio paga a passagem do cara paga a passagem do cara porque você não encontra tanta gente que saiba. Então, assim, pra você que tá começando, a tua média salarial vai ser de R$1.300 a R$2.000. O cara que sabe muito, muito mesmo, vai ganhar ali entre os seus 3 até uns R$9.000, dependendo da empresa. E se o cara for muito bom, como eu fiz visita técnica na Transpetro em 2009, o gerente de redes lá ganhava em torno de segurança geral, né? Sim. Em torno de R$160 a R$200.000. É isso? Por mês. Quase o salário do Alfredo. O Alfredo tá um pouco mais. O cara era muito bom, o gerente geral de tudo, não sei o que, ganhava esse valor. Não tô dizendo que você vai ganhar. Pode ser, se você for neurótico como o cara. Mas já que o carinha perguntou, o nosso vídeo tá ficando longo demais, não tá? Não sei. Vai bater meia hora agora. Você pode fazer escadinha. Você faz o Itensations, que é da Cisco. Faz lá o seu CCNA, depois você faz o seu CCNP, depois você faz o CCIA. Se você quiser. Com muito tempo e nada de pressa. Nada de pressa. O CCNA é o basicão, você consegue fazer de boa e tal, eu tenho material, eu posso tentar até ajudar quem precisar. O que der pra ajudar, não dá pra dedicar pra todos os 1 milhão de inscritos. Mas, se você quiser, dá pra fazer. CCNP e CCIA já são um nível que o cara tem que parar de pegar mulher, parar de pegar homem, parar de qualquer coisa. Pegar o que gosta. Exatamente, porque é muita coisa. Vai ganhar muito bem. É tanto que o CCIA, se eu não me engano, aqui no Brasil só tem 36 pessoas no Brasil todo que tem o CCIA. Então, é uma parada que você realmente tem que estudar e correr atrás. Mas a área é boa. Qualquer coisa, bota nos comentários que eu vou te dizendo de onde que é isso, tá? Eu respondo o que der ali. Respondidos? Então, é isso, cara. A gente respondeu bastante perguntas, falamos sobre os assuntos, né? Ah, você não pegou, mas eu lembrei. Um cara perguntou assim, faça sistema da informação. Você acha que vale a pena trocar pra tecnóloga em redes? E aí? E aí, o que você acha? Você é o cara do sistema, eu sou o cara de rede. E aí? Cara, depende do que você gosta. Eu não posso chegar pra você e falar assim, não, larga tudo agora e vem comigo. Se der errado, a culpa é minha, cara. Não existe isso. Eu vou falar o que eu farei pra ele e o que eu falo pra todo mundo. Não, é assim, ó. Se alguém chegar pra você e falar, faz isso, 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 tá mentindo pra você, cara. Tá sendo no mínimo desonesto. Eu não dou esse tipo de resposta. Depende dos seus objetivos, do seu foco, cara. E do que você gosta. Não adianta você chegar pra gente, por exemplo, a gente gosta de fazer isso aqui, gravar vídeo. Eu gosto. Chegar pra mim e ver assim, ó. Larga todos os seus empregos e vai gravar vídeo que você vai ficar rico. Não. Não posso. Eu não posso ser desonesto com você. Eu não posso garantir uma coisa que eu não tenho controle. Exatamente. Exatamente. É impossível de fazer isso. Mas eu vou te dizer o que eu digo pra todo mundo e o que eu farei pra ele. Eu respondi no comentário, eu não sei. Se eu respondi, você fala depois. Eu só vou te dizer as duas coisas pra você escolher e pra todos que estão assistindo. Programação, paga bem? Paga. Só que redes é uma parada que você tem um acesso muito mais fácil. Por quê? Eu posso ir na casa da vizinha e configurar a internet dela. É. Cem reais. Você não tem como fazer um programinha pro vizinho porque ele nunca vai precisar. Eu posso fazer um sitezinho básico também. Quem tá começando, Fih? Dá seus pulos. Só que assim, vamos dizer assim, o acesso ao dinheiro na área de redes é mais rápido. Porque eu vou ter muito mais gente com problema de internet e tal do que um cara que faz um site basicão. porque hoje em dia tem o Wix e outras ferramentas. Pendi da visão. Então assim, eu vou te botar que o retorno financeiro é pequeno, só que mais rápido de cara do que a programação. A programação, você tem que estudar bem mais pra conseguir ter um retorno financeiro. Pode ser. O cara estudou rede financeiro porque ele sabe configurar roteador, sabe fazer cabo. Mas voltamos ao assunto. Se você tá querendo uma coisa com pressa, Fih, não vai adiantar. Não vai rolar mesmo sendo em redes. Então assim, aprende uma coisa. Aprendizado é construído aos poucos. Não adianta você pensar que você tá perdendo tempo assistindo. Cara, para pra pensar. Quanto você perde de tempo perde tempo, que é a escolha, é a questão de escolha. Quanto você perde de tempo dormindo? Quanto você perde de tempo postergando as coisas que você tá fazendo? Quanto você perde tempo entrando num ônibus e indo jogar futebol duas horas com seus amigos? É perda de tempo? Depende de cada um. Depende do que você vai fazer. Então assim, eu não posso chegar pra você e dizer, ah, jogar futebol é perda de tempo. Não. Não, cara. Por exemplo, tu pode chegar pra Alfredo, ah, você gosta de jogar WoW. Jogar WoW é perda de tempo. Cara, você pode chegar pra mim e falar assim, gravar vídeo e botar no YouTube é perda de tempo. E você ainda quer cobrar por lá? Isso é um absurdo. Nossa, você está me cobrando pra dar aula pra eu estudar e ganhar dinheiro. Que absurdo isso. Se você quiser um dia, já que ele falou do meu joguinho, minha memória de curto prazo tá muito melhor, sabe por quê? Por causa do meu joguinho. Mas se você quiser um dia no meu canal, eu explico o porquê. E você siga o Destructor. Na verdade, segue o Destructor não. Segue o Hardware Redes Brasil, o canal do YouTube que está nascendo agora. No momento, se não tiver nada, é culpa dele. Mas se tiver alguma coisa, pode ser que também é culpa dele. Tranquilo? Então é isso, meu povo. Muito obrigado aí pela sua audiência semanal no curso de redes. A gente vai voltar com mais aulas de redes aí. O curso de redes está bem grande. A gente já gravou bastante coisa. Mas também, mais uma vez, se você puder e quiser assinar, estudonauta.com vai lá, diz, quero ser um aluno. Vai lá, toda semana tem aulas novas, toda semana tem material novo. A gente está passando por melhorias sempre na plataforma e tudo mais. E está dando bem certo. Eu agradeço a todo mundo aí que está colaborando e dando feedback. Até os feedbacks negativos. A gente fala assim, ah não, eu não gostei porque o curso não está todo lá. A gente explica. cara, não está todo lá porque a gente está gravando, está saindo. A gente vai lançando sempre e constantemente. e o curso em vídeo, o site do curso em vídeo, em breve, eu volto aqui e gravo um vídeo para a gente bater um papo e eu explicar essa situação toda que foi causada por vocês. Certo? Pelo a gente também porque a gente escolheu mal o software e o canal deu certo muito mais do que a gente imaginou. A gente escolheu mal porque a gente não tinha a gente não, no Guanabara não tinha a escolha. Eu me lembro claramente conversando com o Ramon sentado na mesa e falando assim, Ramon, quando a gente chegar a 10 mil alunos vai ser maravilhoso. O Ramon falou, cara, 10 mil nunca vai chegar. E a gente está prestes a completar um milhão. Então, muito obrigado por vocês fazerem o curso em vídeo dar certo. Valeu? Um grande abraço, segue lá, Hardware Redes Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Abressa. Para você que é hater, eu vou ligar meu lightsaber e para você! Eu sou um mongoto, eu estou rindo sozinho.